A minha saudação a todos na graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Desejo compartilhar com você agora a palavra de Deus que encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 6 e versículo 25 a seguir, o qual nos diz assim a palavra de Deus. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto a vossa vida, pelo que há vez de comer ou pelo que há vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem a juntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um cómodo à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solístos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou beberemos, ou com o que nos vestiremos. Porque todas as coisas os gentios procuram, todas essas coisas, de certo vosso Pai Celestial bem sabe, que necessitais de todas as coisas. Mas, busca, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia do amanhã, porque o dia do amanhã cuidará de si mesmo. Basta, a cada dia, o seu mal. Meus amados, a palavra de Deus, a qual nós lemos, ela vem de encontro ao nosso coração. Porque a palavra de Deus é vida, e é eficaz, e é uma espada que penetra, e fala ao nosso coração. Eu sei que, durante os nossos dias, durante a nossa vida, e principalmente nos dias atuais, nós nos preocupamos, nós andamos ansiosos, pelo dia do amanhã, não é? Nós andamos pensando, no dia do amanhã. Meu Deus, e amanhã o que vai ser? O que eu vou comer amanhã? O que eu vou dar para o meu filho amanhã? Nós nos preocupamos, porque nós somos homens, e o Senhor diz, vocês são homens, e pessoas, mulheres, de pouca fé. mas ele vem e diz para nós, não vos andeis cuidadosos, quanto a vossa vida, pelo que é a vez de comer, ou pelo que é a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é a vez de vestir. Aquieta, coração, aquieta a tua alma, essa é a palavra de Deus, não vos, não andeis cuidadosos com a vossa vida, pelo que é a vez de comer, beber, ou vestir. Aí ele manda nós olharmos para as aves dos céus. Ele fala, elas não se emeiam, elas não cegam, elas não as juntam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. E o Senhor diz, não tem de vós mais valor do que estas aves? E qual de vós poderá acrescentar um cómodo a sua estatura? E tem pessoas que até se preocupam com o que tem de vestir, né? O que é que eu vou vestir? Mas no versículo 28, o Senhor diz, e quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, mas não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Salomão se vestia muito bem, rei, e em toda a glória dele, Salomão nunca chegaria aos pés de se vestir como os lírios do campo. O Senhor diz, pois se Deus veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã lançará no forno, não vos vestirá muito mais a vós? Se Deus veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá a vós? O Senhor diz, não andeis inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos. E tua mensagem de Deus é, não andeis inquietos, mas sim, aquieta o teu coração, aquieta a tua alma, confia em Deus. Buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas serão acrescentadas. O que falta para você? Eu te pergunto, o que falta para você? Pastor, falta isso. Ouça a mensagem de Deus e me diga, o que falta para você? Água? O que comer amanhã? O que vestir? Saúde? Um lar? Um filho? O que falta para você? O Senhor diz que você vale muito. Aquieta o teu coração e confia no Senhor. Não se preocupe. Eu sei que somos homens e mulheres, a mãe tem que se preocupar com o que amanhã vai dar para o seu filho. mas a palavra de Deus ela é maior que a nossa preocupação e ela não volta vazia para trás. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Confia que amanhã Deus proverá. Quando o Senhor mandava aquelas cordonizes, aqueles maná no deserto, a mensagem era come, pega o que é para hoje, não guarda para amanhã, porque amanhã vai ficar podre. E muitos que eram inconstantes, que não acreditavam, que estavam ansiosos pelo dia do amanhã, no que haviam de comer, no que haviam de beber, eles pegavam e guardavam para o dia do amanhã. Eles não confiavam na palavra de Deus. mas quando era no outro dia, aquilo estava podre, aquilo não servia para alimento. Então o que é para hoje, Deus vai te dar hoje. O que é para amanhã, Deus vai te dar amanhã. Confia, pois, Israel no Senhor, confia minha irmã no Senhor, confia meu irmão no Senhor. até aqui te sustentou o Senhor. E se Ele te sustentou até aqui, é porque Ele vai continuar te sustentando, louvado seja Deus. Eu mesmo tenho passado por momentos difíceis na minha vida. Mas eu tenho que dar glória ao nome do Senhor. Porque o que comer, o que beber, e o que vestir, o Senhor tem provido, louvado seja Deus. Tem levantado o irmão aqui, levantado o outro ali, tem provido. E Deus proverá na tua vida, porque tu vales mais do que os passarinhos que não plantam, não junto em celeiros, mas o Pai Celestial os alimenta. Os lindos do campo nascem hoje, amanhã morrem, e nem Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu como um deles. Portanto, o que falta pra mim, pra você, é confiar no Senhor. E a mensagem do Senhor é, busca em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. e as demais coisas, aquilo que te falta, serão acrescentados. Vamos confiar na palavra, irmãos? Vai fazer uma visita pra quem tá precisando. Às vezes alguém vem pedir oração pra você, pra conseguir o emprego, e você está desempregado. Ore por ele. Talvez alguém vem pedir oração pra você, pra que você ore por ele. Alguém que está com a vida totalmente arrebentada. E você também tá, só que você confia em Deus e vai orar por ele. Alguém vem pedir oração pra você, pra que Deus abençoe o lar dele, a ver se o lar não dá tão bem. E você tem que orar por esta pessoa. Então vai. Vai e ora. Vai e faz a vontade de Deus. Busca o reino de Deus. Busca as almas. Busca a palavra de Deus. Vai fazer uma visita, vai fazer oração. Busca o reino de Deus e a sua justiça. Faz a obra de Deus. faz a obra do Senhor. Vai. E quando tu voltares, tu vem com os teus morres, ou seja, tu vem com a tua bênção. Tu vai orar por um lar. Tu vai abençoar o lar. E o teu lar, quem vai abençoar é o Senhor. É o Senhor que vai te dar graça. É o Senhor que vai dar o teu alimento. É o Senhor que vai dar o teu sustento. É o Senhor que vai dar as tuas vestes, o que comer, o que beber, o que vestir. O dia do amanhã pertence ao Senhor. O Senhor tem que ser sustentado até aqui. E o Senhor Deus continuará te sustentando. Louvado seja Deus. Acredita no Senhor. Creia na palavra. Olha, igreja, irmãos, passará os céus, passará a terra, mas as palavras do Senhor permanecem. Louvado seja Deus. Confia no Senhor. Confia na palavra de Deus. Se o Senhor falou, Ele fará. Se o Senhor disse, se cumprirá. Creia. busca em primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas, ou seja, aquilo que tu precisas, aquilo que tu necessitas. O Senhor proverá. O Senhor te dará. O Senhor fará na tua vida. Confia, acredita. nesse Deus maior, nesse Deus da provisão. Deus proverá. Falou Abraão ao seu filho. Amanhã, Deus proverá na tua vida. Não fique ansioso. Eu sei que não é fácil. Eu sei que é difícil. acredita, confia, espera, creia, creia no Senhor e verás as maravilhas dele. Lá no Egito, quando o Senhor mandava o manar, aqueles que comiam, se deliciavam, aqueles que guardavam pro outro dia, mal comiam, porque tinham medo de faltar. O Senhor dava o manar e aqueles comiam e comiam com muita vontade, com muito gosto. E uns cuidavam que ia faltar e não comiam bem. Guardavam pro outro dia ainda. Só que no outro dia, não tinha mais nada. Cheirava mal. mas aquele que comia no outro dia, o Senhor abençoava e ele tinha muito mais. Confia no Senhor. Entregue o teu caminho ao Senhor. Busca em primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas te serão acrescentadas. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. confia no Senhor teu Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigado.